Música Meu nome é Maria de Lourdes de Zerra, conhecida como Maria de Nestorina. Sou uma mãe de coração, criei três sobrinhas e agora as outras, as mais novas, também estão comigo. Me ajudei a minha mãe a criar, tenho elas como se fossem minhas filhas. Trabalho muito em festa, já fiz muitos bolos de casamento, já fiz muita festa para casamento, faço muitos salgados. Gosto muito do meu trabalho e gosto muito de seguir as pessoas da minha cidade. Eu já aprendi muita coisa na minha vida, já sofri, já trabalhei, já lavei roupa, já fiz tudo. Hoje criei essas meninas que estão aqui em casa, tudo ao meu poder. Primeiro foi Ana Cristina, depois foi Albertina e depois foi Carlinho. Minha mãe me ensinou muito bem, ensinou a mim. Junto com ela e meu pai, Francisco Bezerra, eu fiz, eu fazia muitos sequilos junto com ela. Até hoje, nós vivemos fazendo, todo mundo procura. Hoje eu não estou fazendo mais porque a minha mãe adoeceu dos olhos e não tem quem ajude a minha. Mas a profissão foi ela quem me ensinou. Ela era uma pessoa muito boa, muito trabalhadeira. Sofreu muito para criar nós. Ela trabalhava muito para poder me sustentar. Foi uma fase muito difícil na vida. Mas depois, nós, quando ela resolveu a entrar nesse ofício de bolinho, de bolo e outras comidas e festas, foi que foi o tempo melhor isso para a gente. Mas minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora. E minha sobrinha também, trabalharam muito junto comigo. Quando meu irmão morreu, deixou a Albertina, que era pequenininha. Eu fiquei com elas. Elas foram para o poder da mãe delas. Aí levaram ela para São Paulo. Lá não se deu, lá e nem aqui. Aí eu fiquei com elas. Eu fiquei muito feliz quando elas ficaram no meu poder. Eu fiz de tudo, criei com todo o gosto da vida. Tanto ele, tanto elas duas, como o Carlinho. Carlinho saiu daqui da minha casa casado. Criado por mim e minha mãe. Eu me sinto muito feliz em ter tido eles ao meu lado. Já que eu não tive nenhum filho. Mas tive elas até hoje, no meu coração, como se fossem minhas filhas. E tenho muitas crianças que eu cuidei, como se fossem também um pedaço de mim. Já cuidei de muitas mulheres de resguardo aqui. Tudo ficaram... Todos eles passam e dão a benção. Me consideram muito bem, como se fosse mãe. E lá trabalhei na creche. Na creche foi o primeiro ano que Padre Osvaldo botou uma creche aqui no Luiz Gomes. As crianças eram todas loucas por mim. Faziam comida, dava. Quando faltava uma coisa, naquele tempo as coisas eram tão difíceis. Mas eu nunca deixei faltar nada pra eles, na minha parte, de alimentação. Eles eram um povo muito... Umas crianças muito humildes. Gostavam muito de mim. Muita festa tinha lá pras crianças. Eu fazia também de todo gosto. As festas pra eles, pra todo canto. Até pro sítio eu fazia festa. Hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz. Muito. Eu não tenho riqueza, mas também sou rica de coração. A coisa que eu mais queria na minha vida era que minha mãe estivesse aqui comigo. Eu quero muito bem a ela. Muito, muito bem a ela mesmo. Sem ela eu não sou ninguém na minha vida. E assim eu desejo um feliz dia das mães pra ela. Que ela se recupere e volte logo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL